Eu vou fazer assim, ó, no cortador. A minha lâmina. Isso aqui é só uma das colorações aqui que eu vou fazer pra vocês. Vou cortar a pontinha aqui, tá? E como que eu faço pra elas ficarem iguais, assim, juntinhas, ó? Eu dou uma apertadinha aqui. Venho girando ela em volta aqui do meu... Do meu... Ó. Tá vendo? E aí, ela vai ficar igualzinha. Igualzinha. Vou cortar uma aqui. Ó. E vou cortar outra aqui. Aí, gente, você enrola pra você tirar suas duas argolas, tá? Não tem problema se ficar tortinho aqui, ó. Ok? Não tem problema. Aqui mesmo... E não tem problema delas ficarem encostadas também uma na outra, tá? Eu vou ensinar pra vocês como que vocês vão desentortar depois no forno. E aí, gente... Eu vou tentar ler vocês. Obrigado.